Assim como os pássaros, há que se registrar a vida em voo e melodia. Deixar os rastros para trás e percorrer novas paisagens adiante. Florir ouvidos com cantos alegres até a escuridão da noite. Tempo que esvai, tempo que flui, traduz esperanças vindouras para um futuro incerto, duvidoso, mas não menos promissor. Olhar que procura a verdade tem um firmamento nos olhos e a suspensa claridade do infinito. Estrelas são lamparinas da noite, realizam trocas cósmicas, revelam o mistério universal. Longínqua a luz oscila e serpenteia, faz-se bálsamo para o novo amanhã. Caminho reverso, inverso, o nonsense diário nos conduz ao acaso e ao incerto e assim paira como uma bruma que se deixa escapar, indo de encontro à vida, à sorte. Há que estar aberto para o mágico, o surpreendente, imergir-se no impensável, onde a imaginação não crie barreiras nem limites para espectros inimagináveis, suscitar o inexplicável prazer de transcender, de transcender. Há que estar aberto para o mágico, o surpreendente, imergir-se no impensável, onde a imaginação não crie barreiras nem limites para a vida.